Salve galera, Douglas Pantana com mais um vídeo aí para o canal de Last Day e hoje a gente tá aqui tá para poder cumprir uma missão aqui do especialista deixa eu colocar em tarefa segunda semana que é pega uma recompensa de reputação do especialista tá galera que é o disquete eu tô no terceiro andar tá galera porque eu fui lá no segundo comecei a fazer peguei até algumas coisinhas aqui ó e eu vi que eu não tava gravando tá galera mano aí eu falei ah começar lá no terceiro andar mesmo tá então vamos começar aí tá galera chamou esses uns ali era para ter agachado mosquete tá galera dá para você agachar ali para eles não te pegar tá mas não tem problema esse vai bater vamos acertar ele aqui eu queria mesmo isso tá galera E aí a gente já elimina o outro ele tá no cantinho ali deixa eu ver se a gente vai acertar esse aqui ó se a gente vai ter que chamar ele mais para cá vai ter que chamar ele mais para cá opa foi demais quase hein foi no cantinho certo ai caramba aí 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 aqui é só ter calma agora tá galera ó coloquei um ali ó com a lança se você tiver bem paciência mesmo dá para você ir no soco tá galera deixa eu tirar aqui e colocar aí no soco tá vendo ó o que demora demais tá galera mas dá tá eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aí E 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 aí a galera uma dica para vocês que tem que ficar travando celular coloca o gráfico nos mínimos aqui tá galera para você não sofrer muito é na hora de fazer esse bug aqui tá galera que três que fala aqui que não consegue fazer porque trava tá galera o celular tá o jogo ele parece que ele ficou um pouquinho deixa eu matar logo esse aqui parece que ficou um pouquinho pesado mesmo tá depois dessa atualização tô sofrendo um pouquinho na delegacia tá em algumas partes aí tá então esses primeiros zumbis aqui já foram eliminados vamos lá para o próximo tá abrir esse aqui tô com dor de dente galera tá tá tenso aqui velho eu marquei mas só amanhã então vamos sofrer um pouco hoje né deixei para marcar tarde aqui o mesmo esquema tá galera só que a gente vai fazer aqui ó vamos lá o análise tóxica aí eu vou ver se está pronto bater nesse aqui e aí show tirou bastante sangue nossa e aí Show de bola, galera Eu não vou falar muito, não Porque A conta da dor no dente, tá? Olha, galera Com 49 ele explode, tá? Então essa vai ser a última porrada E a gente vai sair correndo, tá? Aí, ó Tá? É só vir pra cá E pega o arco e flecha, tá? Beleza Galera, eu... Mano, esses zumbizinhos pequenos, tá? Eu acho pior do que matar frenético, cara Sem maldade, mano Desse zumbizinho pequeno do protocolo ativado, tá? E aí Beleza, vamos chamar o primeiro frenético aqui, tá? Só trazer ele pra esse cantinho aqui, ó Beleza, ele chegou aqui, tá galera? A gente vai trazer ele pra cá, ó Aí, show de bola Dá pra gente ir com a mão, praticamente todas as armas, tá galera? Até no soco dá pra ir, tá? Tchau Nossa, pensei que ia tirar tudo ali dele, mano Deixou um de HP, galera Mentira, mano Nossa, velho Toma cuidado, viu? Nossa, eu fui com tudo ali na frente dele ali Tomei-lhe uma, nossa senhora O arco e flecha também dá pra eliminar a torreta, tá? Só que tira, mano Vai demorar pra cacetada, tá? De dois em dois Ah, vamos destruir essa torreta aí também Tomei-lhe 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 eliminado tá galera de uns tiros ali na torreta tá porque o negócio é o seguinte ela gasta mais mais que dois arcos aqui tá meu ar que tem algumas modificações sabe então você que não pode deixar esses itens aqui ó E aí E aí o que eu aconselho também galera você sempre deixar sua vida acima de 100 tá se você não tem aí até 120 de energia é tente manter aí e os mas você não tem menos mais de de 100 tem 102 104 bem a cor roupa do militar tá porque se ele te der um soco se eu não me engano a aquela da toquinha aquela roupa da toquinha ela tira assim se ele te dá uma porrada ele vai tirar 102 de vida tá galera eu não sei se eu vou tomar uma porrada aqui para ver ai que dor beleza 82 tira da militar tá então é a outra ela vai aguentar se eu não me engano ela tira 102 da galera que o genético te dá uma porrada então a melhor roupa assim como eu gosto de militar tá mas para você que tá indo de início aí tome cuidado com isso tá galera E aí 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 Então beleza galera Eu já fechei e abri o jogo de novo Pra salvar o progresso que eu fiz aqui E vamos matar o cego Vamos lá pra fazer o bug dele Deixa eu tirar essas coisas daqui Vou colocar esse kit médico aqui agora Vamos lá Aqui o esquema é o básico Você fica aqui na frente do barril Deixa ele te bater Enchi Correu Bugou Sem segredo Pra não dar erro Faz já esse procedimento aqui Vem desse lado aqui e faz ele virar Vai virar e vai te bater aqui Pronto Agora você vai lá no cantinho Deixa eu vir até agachado aqui Tá me vendo Bateu de novo Miserável Toma aqui de novo então Beleza Agora vamos lá Não pode deixar ele bater 5 vezes Tá galera Aí ó Show de bola Agora deu certo Tá As vezes acontece isso mesmo Tá galera É o negócio seguinte Pra não dar erro O que que você faz Quando você limpar o caminho até o cego Você fecha o jogo Abre ele de novo Tá Porque ele vai salvar o progresso Que você fez aí Aí você faz esse esquema ali Você vai bem pelo cantinho Deixa ele te bater Faz ele virar de costas Bem assim Tá Aí se ele bater em você 5 vezes Ele vai sair do bug Ele saindo do bug Você fecha o jogo Abre o jogo de novo E vai lá e repete o procedimento Tá Até dar certo Tá galera Não tem como dar errado O bug tá funcionando Você só precisa aí Ter paciência Caso não funcionar de primeira Tá O amigo já funcionou de primeira Porém foi a primeira vez Que ele bateu tanto em mim Aqui tá Ah não Já aconteceu Já a vez de ele bater E ele sair do bug Por isso que eu tô falando isso Pra vocês Ele bateu em mim 5 vezes E deu a setinha ali E saiu do bug Tá Aí eu fechei o jogo Abri o jogo de novo E Sucesso Tá Então eu vou dar uma aceleradinha No vídeo Tá Pra não ficar muito longo Mano Mil de vidas Esse caçador cego tem Ah galera E outra Quando você Se você vir fazer Esse bug aqui Do cego Traga comida Água Tá E de preferência E uns kit médicos Tá Pode ser até atadura mesmo Porque você viu ali Que no começo Ele vai bater Você vai precisar Encher o sangue Tá Então eu vou dar uma aceleradinha Não vou dar uma aceleradinha É engraçado galera, olha o barulho do soquinho que ela tá dando, se liga Ó galera, a conexão caiu, tá? Eu vou ensinar um segredo aqui pra vocês Quando isso acontecer, tá? Comenta aí se isso também acontece com vocês, tá? Esse é, ó, você minimiza o jogo, tá? Você circula o dedo pela parte aqui que sai do jogo Tá? E aperta e minimiza o jogo, tá? Isso daí, mano, é uma coisa horrível que acontece no jogo, tá? Eu não sei porquê Comentem aí se isso acontece com vocês, tá? Nesse caso acontecer, você já sabe agora o que fazer, tá? Só tomar cuidado pra não clicar na tela, você tem que circular o dedo Tá vendo aqui, ó? Vai do lado direito ali até o lado esquerdo sem apertar na tela Se você apertar na tela vai reiniciar e a gente não quer isso, né galera? Imagina eu ter que reiniciar ali e a vida do cego voltar a mil de novo, galera Muito tenso Galera, de novo, tá? Tá, ô, mano Eu tô com o celular parado aqui no mesmo canto, tá? Minha internet tá boa, não tô enviando vídeo pra lugar nenhum É... é o jogo, tá? Comentem aí se isso acontece com vocês também Duas vezes já, hein? Duas vezes Beleza, a gente já tá aqui, já próximo de eliminar o cego Tá? Mano, já pensou no 1, velho É... cai a conexão E reinicia, mano E pra ele a mil de novo Você viu que... vocês viram que aconteceu duas vezes, né galera? Ó, a gente já conseguiu mais 10 bilhetes aqui Eu não creio que isso seja o suficiente, tá? É... pra gente tá podendo... Mano, vamos andando aí, tá? Vamos matando os zumbis Até onde minhas armas der Tá, galera? Ó, galera, que eu falei do soco Dá pra vocês dar socão também, tá? É que no soco demora muito, ó Vai dar Ai, pff... caramba Aí, ó Tá vendo? Socão na cara deles, ó Tá vendo? 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 A próxima ele explode, tá, galera? Pra vocês não esquecerem. Oxi. Explodiu. Ah, é 49, tá, galera? Nossa. Tá, agora vai. É 49 que ele explode, tá, galera? A lança só tira 5 só de tendo, tá? Vamos lá agora. Aí é sempre bom você trazer um arco e flecha, tá? Pra você, se você não quiser gastar arma... Opa, não morreu. Aí você gasta o arco e flecha, tá no... Nos parasitas. E aí E aí Eu vou lá para o outro canto Não gosto desse canto aqui não Dá para fazer ali Mas eu prefiro o meu cantinho lá Demora mais Mas fazer o que? Melhor do que aqui Eu vou lá para o outro canto Eu vou lá para o outro canto Eu vou lá para o outro canto Eu tinha esperança que viessem alguma arma Branca aqui Não veio Vamos lá para ver se a gente já consegue trocar por um disquete Porque eu já tenho metade da pontuação lá embaixo Beleza, eu já peguei o disquete aqui Eu coloquei os itens Próximo já é o lança-granada Eu coloquei os itens aqui Só que eu tinha colocado do pause Nossa, o próximo é o lança-granadas Então vamos colocar aqui Deixa eu tomar água E vamos lá pegar esse disquete Para ver o que vem de bom nele Tá, galera? Beleza, galera Já apareceu o evento aqui Ele sempre aparece lá do outro lado do mapa Eu não tenho energia para isso Então eu vou assistir umas propagandas aqui Beleza, galera Chegamos aqui no disquete Mano, deixa eu ir agachado Aqui tem Tem uns zumbis aí que vê a gente de longe, tá? Deixa eu ver pelo canto aqui Aquela aí eu não estou afim de matar zumbi não, tá? Vamos ver por aqui Que é provavelmente a abominação tóxica ali Ota Ali está a caixa com o cachorro Eliminado Vamos pegar o cachorrinho Eliminado também Vamos ver aí, né? Essa caixa do disquete aí Que está vindo, tá? Está até meio... Sei lá, viu? Vamos, Scar Agora... Deixa eu ver Veio boa, galera Modificação que eu não tenho Duas C4 Mano, para falar a verdade Veio bem vazia, tá? Mas a Scar Uma modificação que eu não tenho Uma barra de aço, tá? Minigun Roupa da SWAT Estouro, tá? É, sendo que C4 e minigun A gente já tem bastante lá com bug, tá? Então, este foi o vídeo de hoje, tá galera? Mostrando aí, tá? Que completou aqui a tarefa, tá? Do especialista, tá? Essa diária aqui, uma atiração, tá? Desse zumbi mortineiro Primeiro eles lançam lá para você abrir três carteiras verdes, tá? Aí eu vou lá no... Na delegacia, limpo a delegacia toda para pegar as carteiras verdes E no outro dia ele fala Eles mandam colocar... Com a missão para matar um mortineiro É... Mano... É... Hum... Hum... Tá? Vocês entenderam, tá galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deu bastante trabalho aqui gravar Eu ia trazer o bunker tudo Mas, com as armas que a gente usou ali, tá galera? Demora muito, tá? Dá para fazer o bunker da parede ali Mas, quando eu vou assim... É... Fazer ele Eu sempre uso assim um cano É... O pé de cabra, tá? Que vai bem mais rápido, tá? Mas, se você não tem esses itens Dá para fazer com aqueles mesmo que eu usei, tá? Só que vai demorar mais, tá galera? Então, eu espero vocês no próximo vídeo Falou!